E é dessa forma que você consegue apagar imagens bem complexas, bem difíceis, da maneira mais rápida e mais simples possível, com apenas alguns segundos. Fala pessoal, o Caio Vinicius aqui com mais um vídeo sobre Photoshop e no vídeo de hoje você vai aprender da maneira mais simples e mais rápida como recortar esse tipo de imagem aqui como você nunca pensou que fosse possível. Mas antes da gente começar, já deixa aqui o seu like e já se inscreve no canal porque agora é vídeo toda semana e para você não perder nenhum desses vídeos você tem que se inscrever aqui no canal para você ficar ligado em tudo que vai rolar. Então o recado já está dado, se inscreve aí, eu estou vendo que você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal e bora lá para o Photoshop. Bom pessoal, aqui eu já estou com a minha imagem aberta, a imagem que a gente vai utilizar e antes da gente começar eu quero explicar para vocês o seguinte, que não existe uma técnica que você vai usar para recortar toda e qualquer imagem que você precisar aqui dentro do Photoshop. Eu quero mostrar para vocês a técnica mais simples e mais rápida de você conseguir recortar esse tipo de imagem aqui. Caso você não goste de trabalhar com refinance, caso você ainda não seja tão familiarizado, tenha dificuldade, e para esse tipo de imagem aqui vai ser a maneira mais simples que você vai conseguir para recortar essa imagem preservando o cabelo, preservando o volume, enfim. Vamos lá então. A ferramenta que a gente vai usar, pessoal, é uma ferramenta tão simples que muitas pessoas acabam até ignorando, mas que ela ajuda para caramba, que é a ferramenta borracha. Mas espera aí, a gente vai recortar o cabelo usando borracha. Sim, a gente vai recortar o cabelo usando uma borrachinha. E talvez você já saiba como é essa técnica. Se você já sabe, assiste o vídeo até o final também, porque sempre tem algo novo que você pode aprender. E você... Essa frase, isso eu já sei, é uma das frases que mais te prejudica em questão de aprendizado. Porque meio que você neutraliza seu cérebro a aprender toda e qualquer nova informação por simplesmente achar que você já sabe. Então assiste aqui até o final, porque eu tenho certeza que vai ter muita dica e muito macete que você ainda não sabe e você pode estar ignorando. Beleza? Então, vamos lá. A ferramenta que a gente vai utilizar é a borracha, mas não a borracha tradicional como você já conhece. A gente tem aqui na borracha, se você aperta o botão direito do mouse, você tem aqui um submenu, um grupo aqui de outras ferramentas relacionadas à borracha. Então a gente tem aqui a ferramenta Background Eraser Tool, ou borracha de plano de fundo, se você usa a versão em português do Photoshop. E é ela que vai fazer toda a mágica aqui acontecer. Beleza? Quando a gente seleciona essa ferramenta, pessoal, a gente tem aqui em cima um menuzinho, um painel, com as configurações dessa ferramenta. Então não é simplesmente pegar a borracha e sair passando aqui agora que tudo vai dar certo. Não. E eu poderia simplesmente vir aqui também e fazer a configuração que eu já sei que vai funcionar para essa imagem e finalizar o vídeo. Mas eu não quero só que vocês aprendam a configuração para essa imagem. Eu quero que vocês aprendam como isso aqui funciona para vocês conseguirem, então, aplicar essas configurações para qualquer tipo de imagem que vocês forem recortar. Então eu quero que vocês aprendam não só o que eu vou mostrar aqui hoje, mas eu quero que vocês aprendam como funciona tudo isso aqui para usar em todo o projeto que você tiver pela frente dentro do Photoshop. Então vamos lá. A gente tem aqui o primeiro grupo que a gente tem aqui, a primeira ferramenta, o primeiro parâmetro, na verdade, que a gente tem para definir é o brush, como a gente quer o formato do brush, o formato do pincel. Nesse caso aqui eu vou deixar ele por padrão. Depois a gente pode só aumentar ou diminuir, não vai fazer tanta diferença essa parte aqui agora. O que é mais importante para a gente são essas configurações aqui. Então a gente tem aqui os três grupos de amostragem, os samples. Então a gente tem o primeiro grupo aqui de sample, que é o sample contínuo. Então nesse sample contínuo ele vai continuar a apagar. Então olha só, se eu clico, seguro e arrasto, ele continua a apagar continuamente, porque como a gente está aqui no contínuo, ele só precisa de pixels que continuem, um na frente do outro, embaixo do outro, enfim, que seja contínuo e ele vai apagando. É como se fosse a borracha comum mesmo. Então é o que a gente está buscando aqui nesse momento. No segundo parâmetro a gente tem aqui o sample once, que é uma amostragem única. Então como o próprio nome já diz, ele vai pegar um único tom de amostra e vai eliminar somente esse único tom aqui da nossa imagem. No nosso caso aqui, a gente quer eliminar esse tom de branco. Então a gente vai clicar em cima desse tom e aí a gente vai clicar e arrastar. E olha só, quando chega aqui, ele já para. Então ele entendeu. Está vendo? Então é esse aqui o parâmetro que a gente quer trabalhar. Só que vocês podem ver que ainda não está tão legal. Tem mais algumas ali configurações que a gente vai ter que fazer. Calma que a gente vai chegar lá. Beleza? Deixa eu dar um CTRL Z aqui também. A gente tem a terceira opção, que não é uma opção que eu uso tanto, mas que ela também é legal, que é a opção de amostragem por background. Ele vai usar a cor de background que você tem setado aqui. Então se eu colocar, por exemplo, na minha cor de background, eu vou inverter aqui usando a setinha ou a tecla X. Agora a minha cor de background é o marrom. Daí olha só, se eu tento apagar o que está aqui, não funciona. Mas se eu tento apagar agora o marrom, vai funcionar. Porque ele vai pegar tudo relacionado ao marrom. Então isso aqui funcionaria bem se eu fizesse o seguinte, eu colocasse aqui, usasse a tecla I para habilitar o eyedropper, selecionasse a cor do background, que é essa aqui, ela veio para cá, a cor de foreground. Daí eu vou inverter aqui na setinha ou com a tecla X. E agora eu posso voltar lá na borracha, aqui com a amostragem de cor de background, e agora eu consigo apagar. Beleza? Então ela é meio parecida com a amostragem única. Só que aí você vai ter um processo um pouco maior de selecionar a cor de background, fazer a inversão aqui, e você vai ter algumas limitações também. Então ela não, digamos assim, ela não vai te dar um resultado tão bom nesse tipo de imagem aqui como a gente vai ter com a amostragem única. Beleza? Então deixa eu voltar aqui para a nossa amostragem única. E aqui a gente tem também os parâmetros de limitação, os parâmetros de limite. Então a gente tem aqui o descontínuo, o contínuo descontínuo e o find edge, as arestas. Então vamos lá. O descontínuo, pessoal, o que acontece? Ele pode, ele vai continuar apagando, mesmo que você tenha uma descontinuação nos pixels. Então aqui você consegue ver, vamos aqui que é mais fácil. Então eu posso vir e vir apagando. Ele continua apagando, mesmo tendo uma descontinuação nos pixels. Ou seja, aqui eu tenho pixels nessa cor aqui do background, e depois ele encontra pixels aqui do cabelo, que são de outras cores, mas ele continua apagando, ele faz a descontinuação e continua apagando. Então para a gente, essa é a opção mais interessante. Sei lá, 90% dos casos é o que eu uso e que eu recomendo que vocês usem também. Já o contínuo, olha só, ele precisa encontrar pixels que continuem com o que eu vou começar. Então se eu comecei aqui apagando esse cinza do background, ele precisa encontrar mais cinza para ele continuar apagando. Então na hora que ele encontra o primeiro, olha só, quando ele encontra o primeiro pixel de outra cor, ele já para. Daí eu tenho que continuar. Então ele precisa ir encontrando, encontrando, até que chega num ponto que ele já começa a ficar meio falho. Então olha só, eu vou vindo aqui, ele vai apagando, mas ele vai parando. Então para mim, ele não é tão interessante, olha só, ele já deixou resíduo aqui. Então eu tenho que ficar sempre mostrando para ele onde ele vai ter que apagar e o que ele vai ter que deixar. Então olha só, já é um processo um pouco mais chato, principalmente nessas áreas aqui que são menores, ele já não faz um trabalho tão legal assim. Então não é a opção que eu uso com mais frequência. Já o Find Ads, quando ele encontra um pixel de outra tonalidade, ele simplesmente para. Então aqui não deu para ver, porque o contraste é bem menor. mas aqui ele vai e para. Então eu posso arrastar, posso arrastar que ele para. Então esse Find Ads é legal para você usar quando você tem, por exemplo, ali uma camiseta. Então, sei lá, você está recortando a imagem e ali você tem a aresta da camiseta. E aí ele vai parar, ele vai entender que ali é o limite para ele parar. Beleza? No nosso caso aqui, eu vou usar o descontínuo. Tranquilo? E aqui a gente tem também a tolerância. A tolerância é como se fosse a tolerância da varinha mágica. Se eu coloco uma tolerância muito pequena, olha o que acontece. Ele começa a apagar bem de leve. Ele não faz um trabalho tão bem feito. A tolerância sobre os pixels é bem baixa. Agora se eu coloco isso aqui em 100% e começo a arrastar, olha só, ele já começa a apagar tudo, porque a tolerância está muito alta. Ou seja, pode pegar todos os pixels que tiver pela frente. Não é assim que a gente quer trabalhar. Então, Caio, qual que é a tolerância ideal para poder trabalhar? Isso vai depender de imagem para imagem. Nesse caso aqui, a gente tem um contraste legal entre o fundo e o cabelo. Então, eu acredito que se a gente começar com a tolerância aqui de 50%, a gente já vai ter um resultado legal. Está vendo? Acho que foi até muito. Então, talvez eu possa trabalhar em uma tolerância menor, 35%. E aí eu consigo preservar mais os fios. Tranquilo? Para ficar mais fácil a gente entender isso aqui, eu vou colocar uma camada de solid color aqui, uma camada com uma cor diferente aqui embaixo para a gente ver melhor o que está acontecendo. Eu vou até duplicar a camada da modelo. Vou chamar isso aqui de recorte, essa nova camada. E aí eu vou criar uma camada de solid color aqui também. Uma cor aqui que dê mais contraste com o fundo. Então, esse verde aqui que é bem forte, coloco ele aqui embaixo e vou tirar a visualização da camada original. Agora dá para a gente ver o que está acontecendo. Olha só, 50% ele já está eliminando, na verdade, 35%, ele já está eliminando legal. E está preservando os fios. Beleza? E a gente tem também aqui essa opção de Protect Foreground Color. Ou seja, ele vai proteger a cor de foreground, que é essa cor que a gente tem aqui, essa cor setada. Então, se eu colocar, olha só, se eu inverter isso aqui para a cor clara e habilitar essa opção de Protect Foreground Color, olha o que vai acontecer. Ele começa a apagar, mas ele preserva, está vendo que ele começa a preservar alguns pixels? Esses pixels são os pixels que estão na cor que você preservou. Então, você tem que prestar bastante atenção nisso. Então, vou dar um Ctrl Z para voltar. E agora, o que eu quero preservar? Eu quero preservar o cabelo. Qual que é a tonalidade do cabelo? Essa tonalidade aqui, né? Então, eu vou segurar aqui a minha tecla Alt e vou setar aqui a cor que eu quero proteger. Então, eu quero proteger essa cor aqui. Beleza? E aí, agora sim, eu posso habilitar a opção de Protect Foreground Color e olha só o que vai acontecer. Eu vou apagando e ele vai preservando. Então, ele não está preservando mais o branco porque a cor de foreground, ou seja, a cor de primeiro plano que está setada é a cor que eu marquei aqui. Tranquilo? Então, agora que eu acredito que vocês já entenderam toda essa parte de configuração, caso você não tenha entendido, volta o vídeo um pouquinho, assiste de novo, tira aí 3, 4 minutos aí do seu dia para você entender como isso aqui vai funcionar porque você vai usar isso aqui da sua vida inteira. Então, compensa você parar 3 ou 4 minutinhos para prestar atenção em como isso aqui funciona. Beleza? Então, já que eu já expliquei tudo, vamos começar a apagar toda a parte do cabelo, que é isso que vocês querem ver. Então, eu vou aumentar aqui um pouco a minha tolerância para 55%. Beleza? Já está tudo setado, é a amostragem única e eu vou começar então, vou até aumentar um pouquinho o pincel, começa então a apagar isso aqui, sem invadir muito o cabelo. Então, olha só. E consigo ter um resultado excelente. e é dessa forma que você consegue apagar imagens bem complexas, bem difíceis, da maneira mais rápida e mais simples possível com apenas alguns segundos. Então, você vai apagando e olha só, ele vai carregar aqui para mim. E a primeira parte já está pronta. Agora, eu vou passar aqui para a segunda parte, clico no tom que eu quero eliminar e depois eu continuo a apagar. E olha só. Deixa eu dar uma olhadinha. Está preservando. Acho que aqui 55% está até alto, então, vou colocar menor. Vou colocar aqui 45% de tolerância e volto a apagar. Então, a tolerância você vai sempre olhando e vai vendo. Poxa, está tirando muita informação, se está tirando muita informação do cabelo aqui, do que você quer preservar, então, vai lá e diminui um pouco a tolerância. Não, está tirando pouca informação, está deixando coisa aqui que eu queria que tirasse. Então, você vai lá e aumenta um pouco da tolerância. Então, você vai ter que sempre fazer esse tipo de atenção. Você tem que estar sempre olhando ali e vendo se está legal ou se você tem que mudar. e aí, você consegue ir apagando aqui. Essa parte aqui já está quase toda pronta. Vou tirando aqui também. Olha só, tem um recorte já prontinho. Posso tirar aqui e olha a precisão que eu tenho no recorte. Usando a ferramenta extremamente simples, com alguns segundos você consegue recortar toda a sua imagem. e você pode vir aqui e testar outras cores também. Testa um azul, olha só. Testa um amarelo. Faz o teste em cima do branco, olha só. Você consegue ver que o recorte está bem satisfatório. Pode ir testando as cores aqui e olha só. O recorte está aí perfeito. Com alguns segundos, usando uma ferramenta extremamente simples e que às vezes a gente acaba ignorando. então vale muito a pena. E pessoal, como eu falei no início da aula, essa não é a única técnica existente. Existem outras técnicas para você recortar. Existem técnicas bem mais avançadas que você vai conseguir resultados mais avançados do que esse aqui também. Mas esse aqui já vai te dar um primeiro resultado extremamente excelente, extremamente satisfatório para o trabalho que você estiver a desenvolver. Porém, se você quiser aprender técnicas mais avançadas, eu preparei uma aula. Essa aula está logo aqui no primeiro link aqui na descrição, logo aqui embaixo já na descrição tem um link dessa aula onde eu mostro como é que você consegue fazer a seleção e recorte de cabelo da maneira mais avançada dentro do Photoshop. Ah, Caio, mas eu não tenho dinheiro para poder comprar suas aulas. Cara, essa aula é de graça. A única coisa que você tem que fazer é clicar no link que está aqui embaixo e assistir a aula. A única coisa que eu não posso fazer é segurar na sua mão, fazer você clicar aqui para assistir a aula. Então, estou te dando aqui essa oportunidade para você assistir essa aula. Assiste enquanto ela está disponível porque ela vai ser um conteúdo pago, mas por enquanto você pode clicar e assistir. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, então pode ser que hoje você clica e já não está mais disponível. Então, não adianta vir aqui embaixo e comentar o link está off, o link está quebrado, o link não está mais no ar. realmente se você clicar e não estiver mais no ar é porque já saiu, já virou um conteúdo pago. Então, aproveita e encontra isso aqui, ainda está de graça, assiste, você não vai ter que pagar nada. Beleza? E a gente vai chegando no final de mais um vídeo, espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez, aproveita para se inscrever no canal porque essa semana ainda tem mais vídeos, semana que vem tem mais também. Toda semana vai ter vídeo, já deixa o like aqui também e a gente se vê em uma próxima aula, em um próximo vídeo. Grande abraço e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri